Diretamente de Oz, aqui é a Marimun e esse é o podcast Tijolos Amarelos. Aqui a gente conversa com personalidades incríveis para iluminar ainda mais a nossa jornada do autoconhecimento. Você pode encontrar a versão em vídeo dos nossos episódios no youtube.com.br E hoje a gente vai conversar com um dos maiores ícones da nossa MTV Brasil, João Francisco Benedan, João Gordo! Eu estou muito feliz que você está aqui no meu podcast. Eu não nego nada para você, né Marimun? Você sabe disso, né cara? É porque, sabe o que é? Eu estou chamando várias pessoas que foram, de alguma maneira, influencers favoritos da minha vida para o podcast. Então já teve a Monja Coen. Você já trocou ideia com a Monja Coen, aliás? Não, cara. Monja Maconha. Nossa, você ia amar. Faço contato dela, cara. Lógico. Vocês têm que se conhecer. Seu panelasco, ela? Sim. Sim, super. Também chamei o Edu Schoenberg, a gente falou bastante sobre... Ele está na luta da liberação das terapias com psicodélicos, está ligado desse rolê? Com ácido? Exato. M, D, M, A, cogumelo. Não é essa? Aí o Aska. Viu, ouve depois desse episódio, está muito bom. É muito emocionante. E aí agora eu estou aqui com o meu vídeo favorito da minha vida. Ai, gordinho, que gostoso ter você aqui. E é muito engraçado porque eu estou nos meus trinta e tantos anos, né? Obviamente. Então, quando eu era pré-adolescente, não tinha internet. Tinha MTV, né? Então, o que as pessoas tinham como os influencers da internet, na minha geração, eram os influencers. Eram os VJs da MTV, né? Então, para mim, é muito interessante. Porque eu virei uma influenciadora de internet, né? Esse termo, influenciador, assim, né? E você foi o meu influenciador, que, de alguma maneira, fez repassar uma mensagem muito legal, que é o seja você mesmo, dá para você equilibrar uma coisa de ser uma boa pessoa, ser um doce, mas, ao mesmo tempo, ser um doce que grita com ódio contra o sistema, sabe? Porque, ao mesmo tempo, você consegue ser essa revolta contra o sistema, sabe? Dizer, não, a gente não tem que se adequar ao que vocês esperam da gente. Inclusive, a ideia é justamente o oposto. Eu faço questão de não me adequar, não mudar a pessoa que eu sou. E eu vou ser feliz e mostrar que é possível e é assim que a gente deve viver, né? E isso é muito engraçado, porque você me passou essa mensagem e é a mensagem que eu acabei repassando depois na MTV também. Mas, do meu lado, cara, eu era tão tosco, velho, que eu não pensava desse jeito, não, cara. Eu acho que eu não pensava nada, eu não pensava dinheiro para comprar droga, só isso, cara, saca-me? Foi por isso que você entrou na MTV? Não, é uma consequência de umas atitudes minhas engraçadas, entendeu? Saca, meu? Eu, além de ser o vocalista do Rato de Porão, há tanto tempo, naquela época ainda, eu sou famoso desde, assim, de 1990, sabe? Em 1990, eu tinha feito já Página Amarela da Veja, terrível, cara. Às vezes você lê, você vai chorar, porque é muito tosco. Eu me assustava de cagando, cara, né? Gordão da periferia, punk, saca aí. A MTV foi uma consequência, eu acho, né, de estudo, porque eles começaram a me chamar para fazer matérias, né? Eu fiz várias matérias, cara, assim, matérias do Fito Ervas. Nessa do Fito Ervas aí foi maravilhoso, cara. Era um prêmio em Fito Ervas. E, assim, toda essa nata da época aí, desde o Lota Júnior, a Hebe Camargo, os Mamonas Assassinas. Nossa! E aí começaram a me chamar direto, cara. E eu duro, né? Eu duro, cara. Eu tinha dinheiro nem para o famoso, para caralho, durão. É horrível isso, né, meu? Aí eu falei, me contrata, né, meu? Aí, graças à Astrid, à Ana Butler, aquele pessoal que trabalhava lá, eu consegui entrar e comecei ali naqueles, como é que era, os da praia, né? Os Suor MTV. Suor MTV. É muito interessante, porque a MTV era um espaço onde, diferente das outras coisas que passavam na TV, né, você tinha pessoas muito autênticas ali e que realmente eram fora do padrão, né? Tipo, você ali, saca? Tipo, vocalista do Ratos, de banda hardcore, cheia de tatupi, assim, falando palavrão, quebrando os discos, saca? Tipo, quebrando todas as regras da televisão. E dos bons costumes, assim, sabe? Tudo de uma vez só, ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, sabe, tipo, eventualmente você estava ali também entrevistando a Dersin Gonçalves com o maior respeito e carinho, sabe? Então, mostrando uma realidade que na TV não tinha... Parecia que não tinha muito espaço, né? Só tinha espaço na MTV, né? Só tinha espaço. Ainda continuou. Ainda é. Acabou a MTV, acabou o espaço dessa galera, assim, cara. Porque a TV é aberta, meu irmão. Só tem merda, né? Só tem fofa, cara. Só tem... Puta, mas muito chato. Só tem crente, ligado? E música sertaneja. Não tem outra coisa. É que é talvez pior. Eu acho que vai falir a TV aberta, né? No futuro aí, cara. É porque tem a busca do que vende mais, né? Do que dá ibope, né? E a MTV ousava não se preocupar com isso. Até um certo ponto ali, onde eu entrei, que aí já começou a mudar um pouco a vida, né? É. Eu cheguei a ficar muito grande lá, uma época lá. Aquela época do Gordo Agogô. Que era aquele programa que tinha... Acho que era de sexta-feira às dez da noite. Hoje eu não lembro que foi um dia que passava, cara. E foi no estúdio do SBT ali do lado ali, que era o maior estudião e tal. E ali ficou muito grande. O programa é um horário nobre, né? Com patrocinadores gigantescos, cara. Era foda, cara. E era uma coisa assim, né? Do meu lado, eu era completamente descompromissado com qualquer coisa, né, meu? Eu acho que por isso que pegava bem. É, acho que conquistou toda aquela juventude, assim, né? Que, tipo, olhava pra você e acho que... É engraçado até pensar, né? Porque os fãs que gostavam de você por causa do Ratos eram uma galera. E acho que a galera que gostava de você com o VJ era outra? Ou o negócio era meio que a mesma turma? Galeras diferentes, cara. A galera que nem... Que não suporta Ratos, mas me adora, né? E nunca ouvi o Ratos na vida. Tem gente que nem sabe que eu tenho banda, cara. E a galera do Ratos, né? Muita gente torceu o bico pra caralho. Traidor do movimento. Não sei o quê, né? Capitalista. Os caras não admitiam que eu tava ali na maior cara de pau, fudido. Ele falou... Ganhando uma grana e... Mas nessa aí, eu dei uma revolucionada fugindo lá na TV, cara. Eu comecei a enfiar a banda gringa desses do meu rolê no horário nobre, cara. Então, as bandas gringas que vêm tocando no Brasil, tocando no meu programa, cara. De Vibrators, sabe? GBH, De Charger, sabe? Aquelas bandas, assim, que em outra MTV do mundo nunca mais teria espaço. Só que no Brasil teve espaço por minha causa, cara. Eu também lembro muito do rolê de ter os fãs na porta, né? Isso era uma coisa muito louca da MTV, porque ela era tão acessível. Tipo, na frente tinha um ponto de ônibus e do lado tinha um metrô, né? Então, era a coisa mais fácil do mundo. Era ser... Bom, o programa é ao vivo. Eu sei que horas eu acesso a MTV. Eu vou esperar a Marimu ali na porta, né? Ou na entrada ou na saída. Então, sempre tinha aquela quantidade de adolescentes. Todo mundo esperando que ele pudesse dar foto. E eu lembro que eu tinha, assim, muita paciência. Muita. E, às vezes, eu pensava, nossa, eu queria, tipo, conseguir dizer não, às vezes. Porque tinha dias que, sei lá, eu não tava afim. Ou, sei lá, tinha coisa pra fazer. E tinha que ir dentista. Eu saí ali com uma cara de bunda, cara. Ninguém... O povo tinha medo de mim. Eu lembro de você sair meio, tipo, sai daqui, moleque, vai estudar, assim, tipo, chutando a galera. Eu acho, assim, que é um pouco de... Falta de desrespeito pro fã, né, cara? Mas as pessoas esperavam isso de mim. É, eu esperava. Eu lembro que eu queria um João Gordo de pelúcia, que você puxasse a cordinha e ele mandasse a pessoa se f*** assim. Eu não vou f***, cara. É, porque... Se lançasse isso, acho que tinha feito sucesso, cara. Com certeza, eu teria comprado, com certeza, esse boneco. Inclusive, chegou até a Mega Liga, né, que te fez virar uma coisa ainda mais fofa, né, eu acho. É, o Mega... É, muito engraçado. A Mega Liga, cara, eu acho que, meu, a gente, né, era pra virar brinquedo da estrela. Sim, todos os... Acho que virou desanimado. Pra quem não acompanhou o que era a Mega Liga, era a versão animada dos personagens todos... Personagens? Dos VJs, que eram pessoas de verdade. A Mega Liga surgiu, o pavão surgiu no meu programa, né? Ele mandou uma VHS pra mim, de um desenho que ele fez animado, que era eu contra... Eu e o Ferrugem, né? O cara lá do Engenheiros do Havaí, o Gessinger lá, né? Nossa, é verdade. E eu, super-herói com o Ferrugem, ela lá empatia nele, cara. Eu achei aquilo que... Tá pro Zico, voz, né? E aí, com a sua cara, meu, né? E aí, começou todo esse trabalho de desenho animado, Mega Liga, desenvolver tudo isso, que foi do caralho essa época também, cara. Aí, entrou a Funéria, lembra da Funéria? Eu fui no programa da Funéria, fui entrevistada por ela, foi emocionante. Também fui, também, se eu não lembro. Eu fiz tanta coisa que eu não lembro mais, cara, o que eu fiz, cara. E entrevistei tanta gente que eu também não lembro que entrevistei, cara. Eu também tenho esse problema, às vezes as pessoas me perguntam, ah, falei umas entrevistas, às vezes eu fico meio, tipo, nossa, eu queria ter uma capacidade de acessar melhor a minha própria memória, eu não consigo lembrar muito bem. É muita coisa também que aconteceu, era uma época muito, sei lá, era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Um que eu fiquei sabendo disso aí, por exemplo, eu tava lá no Rock in Rio, quando o Nação Zumbi tocou com o Ney Mato Grosso. Aí, eu tava tentando tomar cerveja, falei, vou pegar uma cerveja aqui no camarim do Ney Mato Grosso. Aí, eu entrei e tava indo lá. Falei, ô, Ney, dá pra pegar uma cerveja aí, cara? Falei, ah, tá à vontade, eu peguei a cerveja. Falei, porra, Ney, o meu sonho é te entrevistar, cara. Eu falei, você já me entrevistou duas vezes. Nossa, que gafe. Desculpa aí, meu nome, cara. Mandando uma dessa, né? É. Muita coisa acontecendo e tem muita coisa na cabeça. Eu lembro que na época da MTV, eu ainda tava meio, tipo, super conturbada, assim, com... Vivendo uma relação de depressão que eu tava tentando lidar e um excesso de trabalho, porque começou a aparecer muito trabalho, né? Começou a dar muito certo a minha vida, assim, profissionalmente, né? E aí, eu pegava tudo que tinha e eu lembro que me deu uma desestabilidade, assim, mental e emocional num certo momento, especialmente no final, assim, pra mim. Era bem difícil e eu fico imaginando você também. Muita coisa acontecendo e banda e vida rock'n'roll, né? É, o meu barato ali era tocar com o Rato de Porão e me drogar e sair foto. Eu ia embora, meu. Lá com os programas lá ao vivo, lá os programas bombando. Não, não, eu falei, ó, vou fazer turnê, adeus. Ficava um chucky no meu lugar, sabe as coisas assim, cara? Ficava fazendo rodízio de VJ no meu lugar e eu ia embora, cara. Aí eu tava todo estrupiado depois de dois meses, assim, é, joguei, exatamente. E eles aceitavam isso, né? É, eu também. Eu tinha uns momentos também que eu tirava férias, aí entrava o Didi, aí entrava a Jana, aí entrava uma galera... Até a Dani Calabresa, às vezes, entrava no lugar da Titi, a gente chamava Tata Werneck, era... Tinha só liberdade também, né? De todo mundo se conectar ali, iam entrar no programa do outro e tudo bem. Cara, igual essa MTV aí, nunca mais, viu, meu? Nunca mais ter um bagulho louco, assim, por tanto que os artistas, BJs, na maioria, se fudeu, né? Quem se deu bem foram os diretores e os profissionais, né? Do vídeo, né, cara? Que é tudo trabalho da Globo, cara. É verdade. Uma galera lá. Todos os diretores meus são da Globo, cara. A Raquel Afonso é da... Do Encontro da Fátima. A Fátima Bernardes, cara. O Geninho Simonetti é da Angélica. O Mineiro tá no Faustão. O Faustão, é. O Teté... Teté, não. O Lelé. Esse eu não sei quem é. Cacá. 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 O Luciano Huck. O Cacá tá no Luciano Huck também, cara. É todo o pessoal lá que era parceiro nosso, tá tudo empregado na rede. Tô espalhado pelo mundo. É. Só uma coisa que eu fiquei... Eu queria muito te perguntar que era... Eu fiquei pensando, pô, você me influenciou muito, né? E os VJs me influenciaram bastante. Eu fiquei imaginando... E você, na sua geração, quem que eram os influenciadores pra você? Quem eram as pessoas que eram uma grande influência e te inspiraram, assim? Como pessoa e até como artista? Sou tio, né? Então, eu vivi intensamente os anos 70. Em 1970, eu tinha seis anos de idade. Então, eu lembro da Copa do Mundo de 70, pra você ter uma ideia. A partir daí, é o seguinte. Na televisão, eram só, tipo, menos de canais, cara. Era Globo, Tupi, Bandeirantes, Record, Cultura. E acabou. Passavam os desenhos, a hora que tinha que passar os desenhos, você ia lá e assistia, cara. Então, tinha lá Globo Coro Especial, né? E tinha lá os apresentadores dessa época, né? Então, sei lá, Torres Mipururuca, tá ligado? Pra você, cara, né? Tio Santos até, né? Décio Pitinini. Paula Saldanha, do TV Globinho. Sabe, umas coisas assim, cara? Márcia dos Astrás. Tio Molina da Bandeirantes. Cara, isso aí é só nego velho que lembra disso. Tiozão, de 60 anos, que lembra disso aí, cara. É muito os primórdios da TV. E os canais que eu mais assistia, aquela época, eram a TV Record, cara. TV Record, antes de virar crente, era a TV Record, né? E passava muito desenho japonês, né? Era o que eu mais gostava. Que eram esses desenhos japoneses dos anos 60, que é o Guzula, Superdínamo, né? Porque é o nome do outro lá que eu gostava pra caramba também, cara. Tinha um monte de desenho japonês. Você era praticamente um otaku. Apesar de que otaku diz que não é uma palavra muito positiva, mas... Era só uma coisa antiga, assim, fantomas, né? A princesa e o cavaleiro, cara, que foi a primeira... Ai! Esse é icônico. Você sabe desse, da história? É um bonitinho, assim, bem fofo, não é? É de conto de fada, só que a mina é uma princesa, só que ela tem que fingir que é um príncipe. Porque senão tem que entregar o trono pro Duque Duralumínio e seu filho plástico. Olha, o inimigo era um plástico? Não, era um moleque retardado, que se soltava aquelas bolhas de ranho, assim, saca, meu? Clássicos de desenho japonês. Ela tinha aula de etiqueta de princesa nos porões do castelo, e o povo lá, quando ela saia cavaleiro, era o príncipe Saphiri, né? Nossa! Era super delicado, super trans, e ninguém sacava isso, né, meu? Nossa, que eles são muito avançados. A Sailor Moon, né, que é a inspiração do meu nome, Mari Moon, era um desenho que, nos anos 90, desde a primeira temporada já tinham vários personagens de comunidade LGBTQIA+. Tinha desde o casal gay, depois o personagem trans, tinha até, na última temporada, três meninos que, quando viravam Sailors, viravam garotas, Sailors. E sempre tinha esses questionamentos, personagens... Tinha uma das principais Sailors que a Sailor Moon se apaixonava, que era uma menina, e ela tinha uma namorada. Os japoneses são mais avançados, acho que, na questão dos desenhos, né, pelo menos. Eu lembro da Sailor Moon, fiquei assistindo os episódios, mas eu não gostava muito, porque era muito de menina, né, então... É, pente, menininha. Eu já estava meio adulto, já também, nessa época, e também não curtia mais, cara, curtia mais esses antigão, tipo, Ultraseven, Nacional Kid, cara, aquelas coisas muito... Era preto e branco, até, né? Nossa, mas... E aí você não tinha nem YouTube, nem MTV, e... Como você descobria, tipo, as bandas, assim? Era o quê? Revista? É, tinha a revista pop. Ah, é isso. Revista pop era a revista jovem, do jovem roqueiro brasileiro, né? Não tinha uma que era... Como era? Blitz? Não, não era... Blitz? Não, como era? A Blitz. Isso! A Blitz foi mais nos anos 80, era a revista pop, saia tudo ali, Kisla, Zeppelin, Punk, eu conheci ali, foi tudo ali, cara, né? E era a revista mais lida, né, da juventude, era essa aí, cara, né? Que do um lado era a revista pop, se virava ao contrário, do outro lado era a pop garota, que era só coisa de menina. Ah, jura? É, e tinha o jornalzinho que vinha junto, cara, isso era o sonho da gente, né? Vinha os pôster e tal, cara. E tinha os programas também, né? Nos anos 70, tinha o TV2 Pop Show, passavam os clipes, né? E tinha um programa, Mary Moon, de sábado, chamava Rock Concert, que passava na Globo, depois do Jornal Hoje. Tarde? É, duas da tarde. E era um programa gringo americano que mostrava as bonas de rock que estavam passando na época, em 76, 75, tá? Então passou... Cara, assisti UFO, assisti Kiss, assisti... Passou até Ramones, eu não conhecia Ramones ainda, cara. Nossa, que emocionante. É, e tudo sábado à tarde, assim. Então o rock fazia parte da... Tipo, da música mainstream, né? Mainstream, total! Que loucura! Você ligava a rádio, tocava Alice Cooper, tocava Suzy 4, sei lá, Nazaré, os rock, assim. E tinha os rock nacional, que seriam assim, a Rita Lee, quem mais, cara? Eu não lembro agora os nomes das pessoas, mas é assim, o rock vivia rolando nas rádios. Não existia rádio AM, rádio AM só tocava a música clássica. Ai, que bonitinho! E era rádio... Rádio FM, não existia rádio FM, FM só tocava a música clássica. E a rádio AM era a rádio América, tocava as músicas bregas e tinha a rádio Excélsior, a máquina do som, cara. A rádio mais roqueira, né? Que todo mundo escutava assim. Excélsior? Excélsior, a máquina. Descobriram música punk aonde? Isso eu descobri. Primeiro, eu entrei numa escola de padre e tinha os moleques mais inteirados que eu lá que curtiam rock. Então, eu conheci Kiss, conheci Led Zeppelin. Na escola de padre, pra você ver como são as coisas. Isso foi em 75, por aí. Em 76, 77, que apareceu o punk rock no mundo, né? Sex Pistols, tal, né? Saiu da revista pop. A revista pop lançou um disco que era o punk... A revista pop apresenta o punk rock, que é a melhor coletânea de punk que teve no mundo até hoje, cara, com os compactos de Sex Pistols, Ramones, umas bandas obscuras, London, Edmund Rock, The Jam, muita coisa boa, cara. E eu conheci o punk mesmo, olha só, como o sistema é doido, cara. Eu fui na revista Veja. Nossa, que inesperada. Fantástico, cara. Do Fantástico. Em 1977. Eu lembro que eu fui no Dentista e tinha uma revista Veja que tinha uma matéria do Sex Pistols, cara. Aí eu fui lá, uma vez eu li aquilo lá, falei, nossa, que coisa podre, né, cara? Nesse punk, um capulete, né? Tiradores de cola. Aí, na outra semana, eu voltei, eu já arranquei as páginas e levei pra casa, né? E... E num dia, num domingo, lá, passou a matéria do Fantástico sobre o Sex Pistols, cara. Que emocionante. Super mainstream, quem diria? Mas, assim, a vida mudou, mesmo foi quando eu escutei Ramones. Isso aí. Acabou, acabou tudo. Mas você entendia a letra? Você sacava o inglês? Ah, não sacava o inglês, mas dava pra entender mais ou menos. Now I want to leave some blues. Como diz o Mark pra mim, it's not lyrics, it's bullshit, né? né? Ele é tão besta, cara. A gente sai... Aí, a primeira vez que eu vi a capa do disco do Ramones, cara, né? Aquele com a calça rasgada, eu quase tive um treco, velho. Eu falei, mas a calça rasgada que hoje é moda de véia rica, há 40 anos atrás, 44 anos atrás, era moda muito radical, cara, jeans rasgados, cara. Ninguém usava, cara. E é uma relação muito forte, né? Entre a crítica ao sistema, né? Não é só a música, né? Isso que é a coisa interessante, assim, também, desse caminho musical todo, porque ele não é só um estilo musical, ele tem toda uma mensagem por trás. E eu fui criada por uma família que já era muito conectada já de rock, não sei o quê. Então, pra mim, sempre foi muito claro, assim, tipo, pô, tem os artistas musicais que usam a música, sabe? Como realmente uma maneira de você mostrar a sua revolta contra o mundo, né? Expor, assim, uma insatisfação a respeito das bads do mundo, né? E, obviamente, você seguiu esse caminho também, né? O louco é que o punk, na época, não era tão político, né? Politizado, cara. Não era. Era vomitar no chão e comer, saca? Era usar suástica, saca? Era pra chutar, mesmo, né? Ainda mais aqui no Brasil, que é longe lá do que tá acontecendo, né, meu? A notícia chegava meio distorcida. Tanto que o filme Warriors influenciou toda uma geração de gangues de punk em São Paulo, né? Que virou um burro de treta, briga de gangue, cara. Mas, pô, eu me fantasiava, eu pedi, 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 eu pedi lá pro meu pai que ia estudar na casa não sei de quem, cara, eu enfiava todos os visual toscos, assim, dentro de uma mochila e na casa do amigo meu me fantasiava de, bom, de 77, de alfinete, sabe? Pintava os dentes de azul, né? E ia pro som de fita, punk, matinê, domingo à tarde, onde eu conheci um monte de gente que, eu tenho uns que eu sou amigo até hoje, né, cara? O Clemente dos Inocentes, sabe? Muita gente eu conheci nesse rolê aí lá na Zona Norte, cara. Eu tinha 13 anos, cara. Ó, era um nenê. Já era um nenê tatuado. Ela não tinha tatuagem, cara. Não? Quando você fez sua primeira tatu? Puta, acho que eu fiz com uns 20 anos, cara. É? É. Eu imaginei você já um bebê tatuado. Aliás, eu imagino você criança, assim, bem uma criança tatuadinha, bem já você, assim. Como você era, quando você era criança, você era mais uma criança comportada? Não, eu era um diabo da diabo. Ah, bom. Eu, assim, o meu, pra quem lê meu livro, leu meu livro, sabe, cara, meu pai era PM, né? Meu pai era meio pirado, né, meu? Ele tinha uns problemas psiquiátricos, tomava remédio, se não tomava, tinha convulsão e tal. Então, as, tudo dele ali era vezes quatro, vezes cinco, as explosões de fúria, né? E ele tratava a minha casa como se fosse um quartel, né? Meu Deus. O molequinho, adorava sair na rua, só andava descalço, o cara, pinava pipa, né, meu? Minha rua de terra, jurar bolinha. Essa infância que não existe mais, né? Eu peguei bem. Infância na rua da periferia dos anos 70. Andar descalço, balão, fogueira, pião, bola. Nossa, cara, eu pirava. Só que meu pai não deixava eu sair na rua, velho. Nossa. Gente, você vai sair, fica com esses pretos aí, que não sei o que, melhorou. Assim, cara, saca, meu? Eu, aí ele chegava, quando ele chegava, no fim da tarde, eu tava na rua, me pegava na rua, e me dava uns putas cacete, cara, de cinta. E é sempre assim, né? Quanto mais o pai é exigente, duro e bravo, mais a criança acaba virando uma criança revoltada. Meu, é pior, é muito pior, cara, é muito pior. Não tem muito jeito, aí deu no que deu, né? Eu acho muito legal a gente falar sobre como as suas letras têm todo um posicionamento, assim, sabe? Tipo, você usa, é o clássico usar a arte para tentar causar uma mudança ou estimular, de alguma maneira, uma revolta num grupo maior de pessoas para indiretamente provocar realmente alguma mudança, né? E eu acho muito legal, porque isso é uma coisa que você fez muito na música, e hoje você, de alguma maneira, também acaba fazendo a mesma coisa com o Panelaço e com o Solidariedade Vegan, que são projetos de revolta contra o sistema político-econômico-ambiental, se for parar para pensar, né? A partir dos anos 80 é que o negócio começou a ficar mais político, mais a gente começou a se conscientizar mais do movimento punk como um braço político, né? De protesto, anarquista, racopunk, sei lá. E o negócio começou a caminhar mais para esse lado aí, né? Ah, e com a maturidade também, né? Você começa a ficar mais velho, você começa a entender um pouco mais também, né? É, sim, mas a gente aqui era tudo louco, cara, saca? A gente, sabe, nosso negócio era tomar, era se drogar, cara. Drogar, só isso. O punk, a banda, tudo era só consequência de estar muito louco, saca? A gente pensava desse jeito, cara. E a coisa só foi crescendo, só, né? Só foi crescendo. Eu lancei o primeiro disco em 1984, depois lancei o segundo disco em 86, depois lancei o outro disco em 87, já com outra roupagem, já que a gente começou a misturar metal no som, né? Por causa da tendência mundial, a gente também foi também junto, cara. Isso foi o que levou a gente para ser conhecido no exterior, né? Depois que a gente assinou o concerto com a Lugman, né? Foi gravar em Berlim, aí f***, né? É f***. É, porque ainda conecta, né? Com várias outras culturas, começa a abrir a mente, começa a conhecer a galera. E aí nós fomos, só em 89, nós fomos entender que a gente era um espírito gostosco de recetar tudo e conversar tudo de novo. Eu assisti uma banda na Holanda que chama RKL, Rich Kids on LSD. É uma banda de hardcore famosa da Califórnia, sabe? Todo mundo ama hoje em dia e tal. E a gente viu essa banda lá em Amsterdã, cara, saca? Cara, essa banda mudou a nossa vida, cara. A gente se sentiu uns toscos, horríveis, o que mais do palco zero, cara, saca? Olha que desses punk americano pulando, voando, tocando e pulando, cara. Isso aí foi muito chocante na nossa vida, cara. Mudou, mudou a banda. Mudou nosso estilo de ser, de se vestir, de tocar, tudo, cara, saca? Descrever também? E a gente começou a entender também muita coisa também de ter contato com os Scott, lá com os punk, entendeu? Um monte de coisa que a gente não entendia, cara, né? Foi bem esclarecedor o primeiro rolê do raço na Europa. É, é o tipo de coisa que hoje com a rede social talvez seja mais fácil um pouco também, né? É, hoje é igual em tudo que é lugar. Os punk daqui é igual os punk da Colômbia, que é igual os punk do México. Pausterizou. É, deu uma globalizada, né? Todo mundo é bem informado, todo mundo conhece o som, né? No Spotify você aperta um botão, vem tudo, no YouTube tem tudo, né? Então, mas nessa época a gente tinha que correr atrás. Por isso que a gente gosta tanto, a gente tem tanto amor pelo bagulho, cara. Porque era difícil, né? Eu mandava um disco lá pra Finlândia, tinha que esperar três meses o cara me mandar um disco de volta, né? e fita, né? Fita cassete, aquela banda de fita cassete, aquela, né? E fãzinha também, né? Bastante fãzinha também. Fãzinha era demais, né? Eu apoio fãzinhas até hoje. Mas é que não existe mais, eu acho que tem ainda. Não tem, tem toda uma cultura dos zines aí, muito forte, viva, um grande abraço a todas as pessoas da cultura do zine. Amo, amo, amo. Aliás, tem gente resgatando a cultura da fita ainda, cassete. É, isso aí é mais quente, é porque os caras lançam, mas você vai tocar onde? É isso que eu ia falar, eu não sei, eu acho que eu até tenho o meu Walkman, mas eu não sei se ele funciona muito bem. Eu tenho um toca-fita grande, desses de acacai, tá ligado? Você vê a fita, assim? Que são de dois, assim? Não, esse é o meu mais antigo, mais dos anos 70, assim, que eu ganhei, eu ganhei da minha médica, olha só que bagulho louco, cara. Nossa, da sua médica? É, eu tenho uma médica aqui, a médica é meio cara, assim, né? A doutora Paloma, cara. Aí... É médica de quê? Ela é orto-molecular, é isso? Ai, amo! Muito bom. E ela tem um consultório fodão ali na Faria Lima, bem boy, assim, negócio, cara. E eu comecei lá uma época, eu emagreci uns quilos, depois meu dinheiro acabou, eu me deixei de ir, cara, né? Eu falei, não, vem aqui que eu quero cuidar de você, cara, não precisa pagar. Ai, que linda. E eu cheguei lá e comecei a ficar amigo da mulher, cara, e a mulher viveu nos anos 80, ela e o marido frequentava o Madame Satã. Nossa, clássico. E aí tinha ali um papo ali porque é amigo da mulher. E o Rubinho, que é o marido dela, ele é um... Como é que é médico do cérebro? Ele é um... Neurologista. Um neurologista famosão, ele tá com uns problemas no fígado, um monte de coisa, assim, e eu fiz pra ele, cara, na casa deles, cara. Aí eu cheguei lá, eu abri a porta, eu entrei, eu dei de cara com som Polivox dos anos 70, cara, que era o sonho da minha vida, assim, cara, que é um pré-amplificador, equalizer, duas picape, um bagulho lindo, assim, eu falei, caramba, que som foda, velho, muito foda, caramba, que foda. Ele falou, ah, você gostou? Você quer? O som que eu tenho aqui, esse som, anos 70, que é um som pra escutar música alta, né, música alta, cara, hoje em dia as pessoas escutam som em speakerzinho, cara. Nossa, dá até dó, né? É, e quando você mixa um disco hoje em dia, você mixa pras pessoas escutarem nesse tipo de speaker, né? Ai, que tristeza. É, então, e aqui, em casa aqui, tem um som muito poçante, muito alto. Quem foi a pessoa mais interessante do Panelaço, que rendeu, assim, inesperadamente? Tanta gente já passou, já que eu nem lembro. Nossa, todo mundo, né, no caso, acho que... É, é, bastante gente, cara, bastante gente. Tá com o Panelaço há uns 10 anos já, quase, não é? Constança Pascolá. Ele não acredita. Toda veste quer, mas minha casa, eu... Vamos fazer um ranguinho com a Constança. Seu fã, ela, tia, eu nunca ninguém me chamou de tia. Ai, desculpa, cara. E ela, ela é uma palma, assim, muito linda, inusitada, vir da sua casa, com a Constança Pascolá. Ela é bem legal, cara. A senhora muito inteligente. Profinha, né? Muito elegante, cara. Ela é linda, cara. Linda, cara. Eu sou o maior fã dela, cara. É muito gostoso ver você com personalidades que são diferentes de você, mas ao mesmo tempo você vê que, tipo, tem um encontro muito bom ali no meio do caminho. É. E lá na MTV, eu curti muito ir naquele, no Gordo Visita, né? Uhum, amava. O Gordo Visita era muito foda, cair na casa de uns povos, tipo, na casa do Jair Rodrigues, tá ligado? Na casa do Erasmo Carlos, esses povos ícone antigos, assim, mais legais, velho. Eu pirava mais. Eu fui na casa do, aquele que morreu, tiozinho lá do Nordeste, lá, o Genival Lacerda. Fui na casa do Genival Lacerda, pirei. Acho que tem até no YouTube. Se procurar no YouTube, tem lá, o João Gordo, o Genival Lacerda, tem lá, cara. Nossa, salvem os arquivos da MTV, pelo amor de Deus, porque só os programas de entrevista do João Gordo, já iam valer a pena, com certeza. Tem, tem 5% do que eu fiz no YouTube, cara. Ai, o meu também, inclusive, bem triste. Eu perdi minha entrevista com o Iggy Pop. Que tristeza. Cara, eu vi o show do Iggy Pop, dos estúdios, né? Lá em Paris, naquele Palais dos Esportes. E eu tava, eu tava naquele programa da MTV que eu inventei, cara, que foi o primeiro programa. De viagem? De celular, né? Lembro. Era tudo filmado com celular, cara, né? E eu tava lá, puta calor, de calçadinhas, cara, e não tinha, e acabou a cerveja, e nós com grana. Eu e a Tuca Paoli, com grana, cara, a gente ia, ia naquelas máquinas de ATM, né? ATR, sei lá. ATM, pra tirar dinheiro. Tinha grana pra caralho nós ali, gastar. Tinha um panho, cara, nós aqui, em Paris, no show do hip hop, nós vamos tomar champanhe, cara, cada garrafa de champanhe, na época, era 80 euros. A gente tomou cinco garrafas de champanhe. Que delícia! Meu sonho que nunca realizei é ter feito um programa com você. Eu fiquei tão louco de champanhe, cara, de champanhe, que calor, sabe o que eu fiz? Eu arranquei a calça, fiquei de cueca no show. E você lembra direitinho do show ou apagou um pouco? Ah, eu tava, sei lá, tá muito... Eu comecei a falar francês com o povo. Aí, ó. Tipo, resgatar o meu francês da quinta série do colégio de estado, porque antigamente eu ensinava francês, né, meu, na escola, no colégio estadual, cara. Les parler français? É, eu lembro das lições, tudo, cara. Eu resgatei meu francêsinho tosco e consegui conversar com os caras, cara, fumar, os caras no rachis, tal, isso que é tudo uma conversação no francês tosco. Tem que fazer um álbum do Ratos em francês. Cara, eu acho muito difícil falar francês. Ainda mais rápido e gritando. Sotaque também, né, bem poderoso, cara. Tem uns, muito bico, né, muita doideira. Quanto tempo você tem já, o Panelaço, mais ou menos? Já tá batendo aniversário de 10 anos? Seis. Seis, ainda tá longe do aniversário de 10. não sei se tem 10 anos, não me lembro. Vai ter que fazer uma celebração eventualmente, uma grande festa do Panelaço quando acabar a pandemia. É, né, aí o Panelaço teve momentos legais pra... Ainda mais receber aqui em casa, né? Uhum. Esse era o grande chance do programa, era o convidado vir na minha casa. Conhecer a casinha dele, todos os brinquedos, o Galo, ainda tem o Galo? O Galo, a cachorra matou, cara. Ai, jura? Meu Deus, o Galo de Rinha que você salvou, né? Mas ainda tem vários bichos na sua casa. Cara, tem um coelho, angorá, tem duas tartarugas, tem três cachorros e quatro gatos. Ai, que família feliz. Os gatos são os mais queridos, os cachorros destroem tudo, né, cara? Pontinho, qualquer coisa que você deixa pra fora, mangueira, roupas, destroem tudo, cara. Cachorro filha da puta, cara. A gente não interage muito com as tartarugas, nem com o coelho, que eles ficam lá atrás, cara. É, não dá pra dizer que dá pra brincar muito com eles, né? Mas o Panelaço tá em pausa durante a pandemia? Não, dentro da semana eu tô com o homem. E agora a pandemia é só convidado bala, né? Semana passada foi o Serginho Groisman. É verdade, eu vi isso no meu YouTube, eu não me liguei que era recente, eu achei que era mais antigo, porque eu imaginei que você tava em pausa. Como você tá fazendo na pandemia? Você tá testando as pessoas antes? O quê? Mas as pessoas não vêm em casa, é tudo online. Ah, tudo remoto? Ah, entendi. Ah, vida remota. Eu entrevistava as pessoas, cara, teve o seu Jean Wyllys, o cara lá em Berlim. Você entrevistou o Jean Wyllys, gente, eu perdi essa, eu preciso assistir esse com certeza, vou colocar lá na minha lista. no canal, tem um monte de entrevista interessante, cara, e hoje a entrevista é o Otto, né? Ai, gente, o Otto, outro dia eu tava num rolê uma vez, e aí de repente apareceu o Otto no meio da festa, e eu fiquei tipo, gente, o Otto, do nada, e o Otto, a filha dele mora no meu prédio, a gente às vezes se encontra. A filha da Alessandra, né? É. Ela tá com 16 anos, mas tá bom. Tipo isso, é uma adolescente bem divertida e bem alternativa. E em paralelo ao Panelaço também tá rolando Solidariedade Vegan, vamos falar sobre ele, porque ele é maravilhoso esse projeto, eu amo muito, sou apoiadora, mando todo mês uma contribuição. Tem o Clube do Risco também, né? Que são as lives. Ah, as lives? É, porque o Panelaço ele não é gravado como se fosse live, só que é editado e passa na semana seguinte, né? E o Clube do Risco são dois Clubes do Risco por semana. E eu reservo o Clube do Risco mais pro pessoal do rock, né? Rap, pessoal do heavy metal, do punk, artista plástico, sei lá, é mais pessoal assim, pra trocar ideia assim, pro dia, é bem interessante. Bastante gente legal aparece, cara. E o Solidariedade Vegan, conta? O Solidariedade Vegan começou com a Vivi, né? Que ela ficou super traumatizada com a fome da galera ali, da do Chica ali, do morador de rua. Ela levou umas coxinhas pra distribuir, não tinha coxinha pra todo mundo e voltou chorando pra casa. Aí eu falei, meu, vamos fazer alguma coisa, né? Vamos fazer alguma coisa. A gente bolou esse nome com as crianças e a primeira ação nossa foram 76 marmitas com dinheiro no nosso bolso, cara. A gente já faz mais de um ano, né? E aí começou a crescer, 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 começou a se envolver, se envolver, se envolver. E não dá mais pra sair disso, cara. A gente virou, tipo, bom samaritano. Qual cutá, cara? Total. Qual cutá? É, tá no nosso, cara. É foda. E ela faz muita coisa legal, cara. Faz muita coisa legal lá na ocupação Alcantara Machado, na aldeia lá do Jaraguá. Tem uns lugares certos que ela ajuda e vários projetos legais pra caramba, cara. É muito lindo. Eu amo. Eu tô sempre ajudando a compartilhar também nas redes sociais. É muito legal. Inclusive, é muito interessante, né, como as redes sociais ajudam, né, a empoderar alguns projetos, né, conectar, avisar. Os clubes do risco são lives colaborativas, né? Então, pessoa do mundo inteiro fica depositando uma graninha, cara. Ah, que demais. É, isso vem do Japão, Canadá, Espanha. Aí, depois lá, cinco euros, seiscentos e seis, que vai depositando e tal, e a gente já junto isso aí, vai tudo pra sua liberdade viga. Ah. Mas as pessoas ajudam bastante, né, sendo online, assim, fica mais fácil de ajudar, né? Quando eu quero entregar, fazer doação, eles levam as coisas lá no Paranácio, lá no Bexiga. E é legal também de descobrir pessoas, né? Eu, por exemplo, o padre Júlio Lancelotti, por exemplo, é engraçado, né, porque ele é uma personalidade que virou um influencer de Instagram agora, né? Porque através do Instagram você consegue ver melhor o trabalho dele, conhecer, não sei o quê. Você conheceu ele pessoalmente, né? Você não foi lá arrancar os negócios debaixo da ponte? Como é que era? É o... Você tava nesse dia, não tava? Tava, tava. Fui lá ver, as palavras viram lá, ele fez uma parada lá bem interessante, porque tem essa arquitetura da exclusão, né? E ele... Ele é um gênio também, né? Pra chamar atenção, cara. Foi lá com a marreta, marretou o bagulho e virou notícia no mundo inteiro, cara. Mas o padre Lancelotti é uma pessoa sensacional, cara. Sensacional. Ela desde sempre, na batalha, falou contra o sistema, contra esses nazis do c*** que tem aqui no Brasil, cara. Quando eu falo nazi, é tudo envolvido, né, meu? Esse povo aí horrível que tem aí, cara. E eu não virei amigo dele, mas eu tô junto ali na parada, porque agora tem uma... Uma parada nova que a Vivi fez que chama... Trampo Link. Trampo Link? Trampo Link, é. Pelo Instagram, se você quiser seguir, tem o Trampo Link. É arrumar trabalho, arrumar trampo para pessoas em situação de rua. Olha! Ou a pessoa faz a ficha, tal, né? Faz isso, seu pedreiro, seu encanador, seu eletricista, tal, tal. E você pode contratar essas pessoas para fazer um... Por isso que chama Trampo Link. E ela começou agora. Com isso aí, o padre Lancelotti está envolvido também, cara. Gente, é isso, né? É o orgulho do meu influenciador, do meu BJ favorito, entendeu? Que é uma pessoa que eu admiro e tenho muito orgulho. Vocês estão fazendo algo que realmente, assim, tipo... Quando você olha, você fala, caraca, esse é o tipo de influenciador que tem que ter, né? Porque na internet a gente tem de tudo, né? E várias más influências aí no meio do caminho. Fala-se bastante agora na internet sobre os bons influencers e os maus influencers, né? E, no fim, você acaba sendo também um influenciador de muita gente, né? Tipo, até dos seus próprios filhos, né? Vários fãs, cara, né? Tem fã pra c******a. Tem fã jovem também, né? Tem a molecada também que curte. Tem uma molecada que gosta do som também, sabe, Camila? Do som. É tudo meio misturado, cara. Mas a grande heroína da parada aí é a Viviana, cara. É a Vivi, cara. Vivi, maravilhosa. É de frente, tá ligado? Poupa toda obra, saca? É uma força, assim, necessária pra ajudar o pessoal da rua aí, cara. Ela tá muito envolvida e ela não vai mais sair disso, cara. Vai passar o resto da vida ajudando as pessoas, cara. E ela te mudou muito, né? Ela é uma pessoa que foi... Ela foi uma influência muito forte pra você também, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos? Como foi? Conta aí. Não, né? Eu sou mesmo sem vergonhão de sempre, só que com umas rédeas mais poderosas, né? Por trás de todo grande homem é uma grande mulher, junto ao lado de toda mulher. Como é que é? Ou não? Nada a ver? Lado a lado, cara. Nesse dia, por trás. Não tá por trás do homem, não. Tá do meu lado, cara. É isso, né? Tá até a frente, né? É isso. No caso, às vezes, um puxa o outro, né? Quando um tá precisando dar uma força, né? É. Porque é difícil, né? Fazer tudo isso, ainda ter família, né? E vida, tanta coisa, né? Eu não tenho filhos, eu fico sempre imaginando como deve ser difícil essa vida dos pais e você ainda sendo uma influência para os pais, né? Tem que se preocupar também com isso, né? Tipo, eu tenho que conhecer positivamente meus filhos, incentivá-los a serem boas pessoas. A retaguarda geral, né, cara? Então, ela tem a liberdade de fazer essas palavras porque eu tô aqui em casa cuidando de tudo, né? Então, eu trabalho aqui no nosso lance online do R&P, né? De compra online de merchandising da banda, tal. Eu que tô cuidando agora. falou que eu faço comida, sabe, meu? Eu cuido da casa. Minha casa é enorme, cara. Tô ligado, eu já fui. O que isso foi bom, cara? Sabe, que a gente consegue, né? Cuidar tudo e vamos levar na vida aí. E é a Vitória e o Pietro tão bem? Tão tocando? Tão fazendo música? O que eles tão fazendo? Eles tão namorando, cara, sabe? Eu fico tão feliz de ver eles felizes com os namoradinhos deles, cara. Tão legal. Pra mim foi tão difícil, tá ligado? E pra eles, acho que... Vai... Tá indo fácil demais, assim, cara. É ter relacionamentos felizes, cara. Eles tão bem. Essa geração nova, né? Os novos jovens. Os jovens millennials, XYZ, não sei o quê. Super esclarecidos, inteligentes, tá ligado? É foda. Não é que nem a gente que era retardado antigamente. Muita dificuldade de fazer as coisas, cara. Até hoje tem, né? É, mas aí você pensa, como foram os seus pais, né? Que são os maiores influências da nossa vida, no final das contas, né? Acho que acabam sendo os nossos pais, né? E aí, o bom influencer é que você foi para os seus filhos. É, a gente tenta fazer, não repetir o erro, né? É, então. A evolução do ser humano é isso, né? Os pais tentando serem melhores pais do que foram os seus próprios pais, eu acho. É, nunca amamos tanto essas crianças, cara. Saca? Bem diferente do que era antes, cara. Muito mais amor e carinho. Sim. Tudo mais fácil também, né, cara? Você aperta um botão, tá tudo aí, cara. Liga para o pai também para pedir socorro mais fácil também, né? Nossa, eu tinha Bip, eu lembro dos meus pais vindo atrás de mim com o meu filho, filha, onde você está? Ligue para a casa. Pode ser recado. Hoje em dia dá para saber com o GPS onde os nossos filhos. Não podia falar os palavrão no recado, não podemos escrever isso. Você tentou? Sim, a gente vai falar. A gente sabe o que a gente fazia, cara? A gente deixava música do Racionais, letra. Racionais. E esse aqui, esse aqui está no inferno, tem uma pá de mulher. meu pai de mano, estou quase uma hora te esperando, sabe? As letras lá. Ai, que bonitinho. O cara lá do Bip ficava escrevendo do Racionais e mandava um para o outro de zoeira, cara. Gordinho, amei conversar com você. Eu quero terminar agora com dicas de três livros. Você gosta de ler? Cara, eu já li mais, cara. Estou meio, eu tenho uma pilha de livros para ler, sabe? Ah, mas você deve ter uns bons favoritos para indicar. Além do seu, inclusive, pode colocar o seu na lista. É, o meu pode ser, cara, pela Dark Side, né? O Viva a Vida Tosca, é bem interessante, cara, a minha vida aí, vocês vão poder saber o que rolou, né, meu? Tem várias histórias. É mais história do que divagações e filosofia. Não tem filosofia. O livro foi baseado no livro do Tim Maia e no livro do Ozzy, né? Então, isso aí é uma coisa mais ou menos fácil de ler, simples, assim, muito bem ilustrada. Então, tudo tem ilustração, cara. Então, é na Dark Side, tem na www.rdp.com.br, né? Eu mando autografado. Ó! E o caralho, tá? Aproveita que não vamos durar muito, cara. E o que mais? É, os livros da minha infância, os livros que eu mais li na minha vida, eu li vários livros, eu li 14 vezes, sabe? Foi um livro que é uma história da Primeira Guerra Mundial que chama Nada de Novo no Front. Esse é um clássico. O cara que chama Eric Maria Remarque, o que escreveu, cara, né? Eu li muitos livros, sei o livro decódio, cabeça pra baixo, todos os personagens, sei tudo, cara. Outro livro também que me fez, minha cabeça, quando eu era muito moleque também, é o Júlio Verne, falou? O Viagem ao Ceno da Terra, sensacional, cara, sensacional, sensacional. e um livro também que é muito interessante também, é um livro chamado Não Verás País Nenhum, que é do Inácio Loyola Brandão, cara, que é um livro que é dos anos 80 e tá contando o que tá acontecendo agora. Nossa, é, bom, é que nada muda mesmo, né, gente? E tem um outro livro também que chama, que é um livro sobre índios americanos, cara, que chama assim, me enterre meu coração na curva do rio, cara. Eu não sei o nome do autor, mas é um livro assim que deixou eu com ódio mortal dos americanos. Mais um. Ó, Celso. E pra fechar, a gente sempre fecha aqui com uma pergunta muito profunda e filosófica, que é, qual é o sentido da vida pra você, Guitinho? O sentido da vida pra mim é ver o Bolsonaro no Bangu 8. Maravilhoso. Pagando por esses crimes aí de genocídios, a palhaçada, tá ligado? Ele, a família dele, todo mundo em cana. Os caras não tem que ir lá no da p***, lá no Bangu 8. Ah, amo. Mordinho, eu te amo tanto, obrigada. Te amo, meu mero irmãozinha. Foi uma delícia mesmo. Muito obrigada, um beijo gigante. Beijão pra você também. Se você curtiu esse papo, compartilhe com os amigos. Muito obrigada por ouvir, espero que essa conversa te ajude na sua jornada. Eu vou adorar ouvir vocês lá no meu Instagram, arroba marimum, então espero vocês lá. Até mais! A land that I heard once in a lullaby. A land that I heard once in a lullaby. a land that I heard once in a lullaby. A land that I heard once in a lullaby. Amém.